Aqui, vem aqui, aqui, vem aqui, fala oi pro trovão, fala oi, oi trovão, não, brinca direitinho com ele, fala oi trovãozinho, faz carinho nele, ai, de verdade, de verdade, faz carinho de verdade, ela tá brava a mãe dele, a mãe dele não quer que ele saia de perto dela, ela, é Não quer, ela não quer